mais imóveis para alugar, gente, aqui são quartos ó, aqui é do lado da casa de cultura, quase a nova matriz é na rua do berco, viu? pertinho, vou andar com vocês até a avenida que leva da matriz, da antiga matriz da igrejinha até a basílica estou andando com vocês, estou descendo a rua do berco é a rua Coronel João Braz, a gente fala assim, como rua do berco, pelo costume aí, essa é a rua, é a avenida que leva da antiga ali, mas esses anteriores que eu mostrei para vocês alguns estão nessa mesma rua, depois da igrejinha, e os outros estão na rua de cima então lá são casas, é bem melhor do que você alugar um quarto onde fica tem um monte de gente, de todo lugar, essas coisas assim, né? que a gente tem que cuidar já passei aqui inúmeras vezes, gente, mas hoje a gente está passando assim, para deixar para vocês, caso haja calçada ou imóveis para alugar casa ou comércio ó, caminhando aqui, chega lá na basílica hoje é quinta-feira né, estamos no período da manhã saí com a minha filha porque ela tinha que sair para imprimir, fazer uns trabalhos dela e falei, vou aproveitar e informar para o povo ó, tem uma aqui que diz que é ao lado do Carreiródomo, é longe, tá? ó, é longe, para quem tem carro, dá Carreiródomo é um lugar que tem as feiras, tem vários vídeos meus aí vocês podem olhar no meu canal, falando e mostrando o que é o Carreiródomo ó, gente, eu acho que isso aqui, não sei se é a loja nova ou se é para a festa de trindade não vou nem perguntar, vou seguir ó, ali dá para a festa não sei se é a calçada ou se é o espaço, acho que é a loja outra, ó a loja se para a festa porque estava tudo prontinho só faltava fazer esse negócio ó pessoal, nessa época da festa de trindade com a Maria, a cidade fica cheia de pedintes, ó são daqui, da região, são pessoas que vêm e ficam aí na cidade descalçados pedindo alimento, arrumando um lugar para passar a noite, ó na esperança de que a caridade floreça, né? apesar de que dentre eles tem os que necessitam aqueles que vêm na malandragem tem que tomar cuidado quando vier com essas questões, esses detalhes, né? que levam a segurança aqui ó, seguindo por essa via, essa avenida, a gente sai lá na Basílica a cidade tem um certo movimento mas em acordo com o que eu já falei em relação aos anos anteriores o movimento está muito, muito, muito menor vamos seguir aqui ui, quase caí vamos seguir aqui mais um pouco não, rapaz, eu tenho que guardar não, rapaz, eu tenho que guardar não, rapaz, eu tenho que guardar olha que bacana olha que bacana vou até parar, ó vidro quebrado, olha o cuidado dos lojistas, dos moradores, gente olha que bacana evita com que o trabalhador, né? o cheiro gari corte os dedos se machuca até de forma grave, né? muito bem bom dia como é que está a expectativa para a festa de Trindade? expectativa? tá boa, viu? tá boa, acho que vai dar tudo certo acho que vai ser muito bom este ano manda um recado para o pessoal para vir, para prestigiar a Trindade a festa venha pessoal, prestigiar a festa de Trindade começa dia 28 agora de junho vai ser muito bom olha o nome, faz seu nome meu nome é Valeria aí gente, vem comprar na loja aqui da Valeria tem um monte de coisa bonitinha aqui, ó certo? fica aqui por onde vocês passam para ir da matriz até a basílica aqui, ó em frente a igreja igreja Deus no Brasil, ó tá bom, boa sorte sucesso para vocês aí, viu? muito obrigada para você também